E nessa reunião nós ajustamos as ações que já estão sendo implementadas para que o transporte retorne o que já está acontecendo no centro e nos terminais. Temos viaturas acompanhando os ônibus, também estamos empregando duas aeronaves também nessa ação. E além da parte investigativa, conduzida pela Polícia Civil, através da DRACO, e realmente todas as pessoas que estão participando, que participaram desse fato, a gente não vai deixar que isso fique impune. A gente está com essa atuação da Polícia Civil, com toda a nossa inteligência, para que todas essas pessoas possam sim responder pelas condutas praticadas. E a gente não vai, a segurança pública não vai se desviar do rumo que tem adotado. Compararia a segurança pública, é um porta-aviões, ela está no rumo, está no rumo certo. Essas ações que acontecem, pequenos obstáculos acontecem, diante de todo o cenário, toda a estratégia que é montada, essas ações acontecerem, mas a gente vai continuar no rumo que estamos adotando. Vamos implementar mais ações, intensificar as operações. E esse é o trabalho que vai ser desempenhado pela Secretaria. Em relação às causas, chegaram várias informações. A gente não tem, até porque são várias informações, não tem como a gente bater o martelo agora do que realmente teria motivado esses ataques. Mas a gente, inclusive, é importante, em relação à motivação, a gente vai investigar e descobrir o que realmente causou isso aí, essa reação. É isso que eu acabei de falar. Chegaram algumas informações para nós, tem a questão das cartas, tem notícias que já saíram citando fontes aí, sem citar as fontes, na verdade, quem foram as pessoas que falaram. Mas a gente está coletando tudo, tudo isso está sendo encaminhado para a nossa inteligência e para a Polícia Civil, para que a gente possa realmente dar uma resposta e saber realmente o que motivou e o que está acontecendo. Sim, a gente está fazendo o acompanhamento das principais rotas, acompanhando os ônibus, com viaturas nossas, viaturas da Guarda Municipal também. A gente tem também, com o RAI, o Batalhão de Choque, as tropas especiais, circulando nas principais vias, onde esses ônibus circulam, e também com o emprego das aeronaves, também para dar uma resposta mais rápida, uma reação mais rápida. Temos 12 aeronaves na capital, sendo empregados, inclusive, neste momento. O Clássico já era programado, já havia, sim, um efetivo destinado para atuação no Clássico. Não, não. O efetivo já atende a qualquer demanda, já é um efetivo bastante robusto, com tropas especiais, com choque, com raio, com cavalaria, enfim. E não há necessidade de reforço. O policiamento que existe lá já atende a qualquer tipo de ocorrência. Amanhã a população pode usar normalmente os ônibus, durante a madrugada, também os corujões. A gente vai dar esse acompanhamento até que a situação seja normalizada, que a gente tenha certeza que a situação está normalizada. A gente vai, sim, garantir o transporte público na capital e na região metropolitana. Não, não necessariamente houve um planejamento. Houve vários ataques. Alguns ataques a gente já sabe que, a partir das mesmas pessoas, então, não foi... a gente falou em 16 ônibus, não foram 16 pessoas ou grupos de pessoas diferentes. Houve ações que foram realizadas, mais de uma ação, pelas mesmas pessoas. E isso a gente já, além das pessoas presas, já temos também outras identificadas. E a gente vai trabalhar e vai, sim, prender todos esses indivíduos. É difícil dizer que houve uma coordenação, a gente está, como eu falei, a gente está apurando. E se houve uma coordenação, a gente vai descobrir o que aconteceu. Não, não. Sim que a gente tomou conhecimento do fato, a gente passou a agir. Chegou uma informação, uma denúncia anônima até nós. Nós mandamos a equipe lá, da Polícia Militar, ao chegar no local, lá no Mucuripe, dois locais, e foi encontrada uma quantidade de combustível. Então, a gente vai, agora também faz parte da investigação, a gente apurar se há alguma ligação desses locais do combustível armazenado e se há uma ligação com o combustível que foi utilizado nos ataques. Mas a gente vai também investigar isso. Não, é um local, um depósito, onde havia lá quantidade de combustível. Isso sempre existiu, esse tipo de local, no Brasil e afora, né? De comercialização clandestina de combustível. Inclusive, há um tipo penal específico, um crime previsto para isso, né? Foi previsto em lei, por quê? Porque é algo que se repete comumente no país. Bom, não há nada que indique que haja uma ligação disso com o caso Curió. Não tem, realmente, nem pela inteligência. Eu mesmo não vejo nenhuma forma de ligação de uma situação com a outra. E, em relação a esse grupo, sim, a carta aparece, a gente... Qualquer pessoa pode afirmar, eu faço parte no internado grupo. Então, é difícil, assim, a gente, como eu digo, a gente bater um martelo agora e afirmar categoricamente o que está acontecendo. É possível, né? Já foi relatado, está havendo uma movimentação em presídios, lá pela Sejuiz. A gente tem acompanhado isso aí, como eu digo sempre. Hoje, as inteligências do Estado do Ceará, elas se conversam, elas sentam, realmente, juntos e planejam ações, seja inteligências da Segurança Pública Federal, como na Polícia Federal, da Rodovelha Federal, e seja as inteligências aqui no Estado. O que está ocorrendo hoje? Ocorreu, recentemente, e isso a gente acompanhou e aconteceu, a gente vai analisar se tem alguma ligação ou não com esses fatos. Com certeza, a gente vai ter que analisar e investigar. A recomendação é constante, não muda, né? A gente sabe, já aconteceram, nos últimos anos, ataques à profissional de segurança pública e esse fato acontecendo hoje, nada mudou. O profissional de segurança pública, ele sempre precisa ter um cuidado, realmente, nas ruas, seja trabalhando ou fora do trabalho. Então, a recomendação continua a mesma, que a gente realmente tenha atenção, que todos tenham atenção nas ruas, nada mudou em relação a isso. Fica mais a carga da CEJUIS, né? Se vai ser instalado equipamento ou não em presídios, isso fica a carga da CEJUIS. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, que o Estado do Ceará, e isso hoje, inclusive, assim que nós tomamos conhecimento do fato, o governador me chamou lá no Palácio, eu estive com ele no Palácio, importante frisar isso. A doutora Socorro França também, a CEJUIS, esteve lá conosco, nós nos reunimos e o governador queria nos ouvir e o que nós decidimos lá é que o Estado não vai recuar, o Estado não vai mudar a sua forma de agir, a sua atuação, como eu falei. A gente está em um rumo e esse rumo a gente não vai se desviar pelo que aconteceu hoje. A gente vai continuar no mesmo trabalho que nós vamos realizando, a mesma estratégia, realmente de atingir o crime, seja organizado ou não, atingir com mais operações, com mais ações, como a gente tem feito desde janeiro. Então, preocupação a gente sempre precisa ter, as facções existem no Brasil e a gente precisa realmente sempre acompanhar o trabalho de inteligência, acompanhar com as investigações e a gente está atento. A gente tem uma divisão especializada no Estado do Ceará, exatamente para que a gente possa acompanhar isso. Então, é algo que a gente também se ocupa, a gente tem que ter a preocupação do dia a dia com o cidadão na rua, com a que a gente chama microcriminalidade, aquele bandido que vai lá fazer um assalto, que aborda um cidadão na rua, que faz pequenos furtos, mas a gente não pode perder de vista também que há pessoas que se organizam mais para traficar droga, para praticar assaltos a banco, ações que necessitam de uma maior engenharia. Então, para isso também a gente tem equipes especializadas para atuar contra e para investigar. Não, amanhã não. Falei hoje. Hoje está normalizada a situação. Porque a gente vai manter todo o acompanhamento em relação ao transporte público. A gente sabe que o transporte público é muito importante, a cidade não pode parar. A gente vai manter o acompanhamento do transporte público, para que a gente garanta, então, que as pessoas possam sair de suas casas, irem dos seus trabalhos e voltarem para as casas. Então, é uma ação específica que a gente está fazendo em relação ao transporte, até que a gente tenha uma certeza que a situação está normalizada. Não, não tem... É impossível, se a gente pudesse antecipar toda e qualquer ação criminosa, a gente não teria crimes acontecendo. É impossível se antecipar toda e qualquer ação. Não, não tem... Não, não tem... Não, não tem... Não tem... Não, não tem... A CIDADE NO BRASIL